Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a apresentação da pistola Walter PP calibre 7.25, uma das pistolas de maior sucesso no mundo. Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da história da empresa e tal, da história da arma. A Walter é uma empresa alemã, criada em 1886 pelo Karl Walter. E em 1929 foi lançado esse modelo aqui, que é o modelo PP. O PP significa pistola policial. Em 1931 foi lançado a pistola PPK, que é um pouquinho mais curta que essa e alguns historiadores falam que o PPK é de pistola policial curta e outros de pistola policial criminal. Essa arma é bem famosa porque o Hitler cometeu suicídio com uma Walter PPK e também ficou bem famosa nos seriados do 007 nos anos 60, né? Ela é uma das primeiras pistolas de ação dupla de sucesso no mundo, né? E também ela é uma peça que inspirou outras pistolas como a Russa Makarov e a Argentina Bersa, né? Vamos falar um pouquinho da arma em si. Então, conforme eu falei, é uma arma de ação dupla, ou seja, se você... Só mostrando que a pistola está descarregada, né? Tem isso na câmera, atire o carregador. Ou seja, se você puxar o gatilho no primeiro disparo, ela vai funcionar como um revólver. A partir do segundo, o cão já fica armado na traseira e ela funciona em ação simples. Então, é... Ela tem alça e massa de mira fixas. É... Ela tem um indicador de munição na câmera aqui atrás. Essa agulhinha dá um ressalto. E uma novidade para a época, né? Em 1939, é uma arma que já vinha com o desarmador de cão, ou decoker, né? Você abaixa essa trava aqui, ele volta. E nessa posição aqui, ela fica travada o gatilho também. Você não consegue disparar. É... As empunhaduras são de... De... Baquelite, né? Ou plástico. É... Que é mais aqui. Desse lado, eu tenho o retém do carregador. E ela não tem aquele famoso retém de ferrulho. Ele só fica a retaguarda com o carregador vazio. Se você tirar o carregador, você precisa puxar ele para trás e soltar, né? Aí, aqui assim, você não consegue travá-la de jeito nenhum. É... Vamos falar um pouquinho de... Mais dela, né? Capacidade de 8 mais 1. 8 no carregador e mais 1 na câmera. Ah... Comprimento total, 170mm. Comprimento do câmbio, 98mm ou 3,8 polegados. E... O peso de 660 gramas, né? É... Esse exemplar aqui, específico, ele foi produzido pela Manurin, que é uma indústria francesa. O que que acontece? Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as fábricas de armas tiveram que ficar fechadas. Então, é... É... A Walter licenciou a arma pra... Pra... Pra essa empresa francesa, a Manurin. Que produziu armas, as... As armas sob licença até 1986, né? Só que em 1960, a Walter já volta a produzir elas na Alemanha, também. É... Elas foram... Essa aqui, conforme eu falei no começo, ela era em calibre 7.6.5. E elas foram feitas também calibre 380 e 22, né? Agora então eu vou mostrar pra vocês a desmontagem de primeiro escalão. A gente tira o carregador, arma o cão pra trás, a peça de desmontagem dessa arma é aqui, ó, no guarda-mate. Você puxa, segura ele do lado direito, vem com o ferrolho atrás, tá, vai te pegar. Vem com o ferrolho atrás, levanta e tira pela frente. Aí aqui a gente tem, deixa eu soltar aqui, aqui a gente tem a mola de recuperação do ferrolho, o cano é fixo na armação e aqui a gente tem o ferrolho com o percussor e tal. Pra montar, retorna com a mola no cano, vem abaixa o guarda-mate novamente. Venho com o cano até a retaguarda, acho o local de ela voltar, volto, tá montada novamente. Vamos testar aqui a meio cão, decóper funcionando, trava funcionando, ação dupla, ação simples. Bom, o que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado.